Um crime brutal que aconteceu em Rio Preto está intrigando a polícia. É que uma mulher de 22 anos foi encontrada morta dentro de casa. O suposto assassino estava dormindo na cama do quarto quando o marido da vítima chegou. Passa das 10 horas da noite. Um homem observa o movimento no andar superior da casa que fica no bairro Eldorado, em Rio Preto. Ele sobe no muro e quando percebe que tudo está calmo, entra pela porta da sala que está aberta. Ele é Igor Luiz Rodrigues Carlos, de 19 anos. Dentro da casa estava Amanda Cristina Leme, de 22, sozinha, esperando o marido voltar do trabalho. Ainda não se sabe a dinâmica do que aconteceu no imóvel, mas Amanda foi vítima de um crime brutal, agredida e esfaqueada. A vítima acendeu a luz do quarto, que fica bem aqui nessa janela, por volta das 9 e meia da noite. Ela também visualizou um aplicativo de trocas de mensagem no celular por volta do mesmo horário. Por isso, a polícia acredita que ela estava dormindo quando o agressor invadiu a casa. O corpo da vítima foi encontrado no banheiro. Havia muito sangue no local e a jovem estava parcialmente nua, o que levanta a suspeita de que ela tenha sido vítima de estupro. Para a polícia, o agressor disse que não se lembra de nada, mas que havia tomado banho na casa e depois deitado para dormir. O crime foi descoberto porque o marido da vítima chegou na madrugada e encontrou o Igor em sono profundo. O marido chegou em casa por volta das 2 horas da manhã, se deporou com um indivíduo deitado em sua cama, ficou assustado, desceu, chamou a viatura, a viatura chegou, aí que foi encontrado o corpo da sua esposa. Amanda tinha um ferimento na cabeça e um corte no pescoço. Foi pedido um exame para constatar a possível violência sexual. Nenhum objeto foi roubado da casa. O crime, na calada da noite, assustou os moradores. E agora os vizinhos estão com medo. Uma pena, viu? Uma pena. Eu não me conformo. Até agora eu não me conformo com essas coisas. E eu tenho medo agora de ficar sozinha, porque eu também sou sozinha, né? Para a polícia militar, Igor disse que não se lembra do que aconteceu. Negou o crime, mas disse que é usuário de drogas. Ele está preso. O caso foi registrado como homicídio e vai ser investigado pela polícia civil.